A velha da vida, mocidade, vibração de afeto e tempestade Vem corados de clarões e sonhos, de rebeldia, ilusões e sonhos Comunidade ideal, de educação para a vida Dinácio Divina Pastora, é luz da fraternidade E força espiritual, iludindo os corações Sentindo a terra querida, preparando as gerações A velha da ignorância, através do abrigo e da despensa Nas regiões devastadas de doenças, com o GDP nós avançamos É educar para o mundo novo, para a paz, para a liberdade Decisão final, conduzindo o povo para o amor da humanidade Mocidade, mocidade, há de sempre triunfar E na peleja, no empate, nunca sabe recuar Mocidade, mocidade, da mudança social Mocidade, desde aqui o fértil sol As raízes da nação A velha da vida, mocidade, vibração de afeto e tempestade Vem corados de clarões e sonhos, de rebeldia, ilusões e sonhos Comunidade ideal, de educação para a vida De maço divina pastora, é luz da fraternidade É força espiritual, iludindo os corações Sentindo a terra querida, preparando as gerações Sentindo a terra querida, preparando as gerações Aplausos